Muito obrigado, Sra. Deputada. Hoje Portugal tem uma capacidade de sequestro de carbono que é quase a 100% decorrente das florestas que temos da ordem das 9 megatoneladas ano e temos de chegar a 2050 com 13 megatoneladas ano, ou seja, um aumento muito significativo que obrigará necessariamente a uma floresta mais bem gerida. E a palavra, ou se quiser o verbo, é exatamente o verbo gerir. Isto é, não pretende este Ministério financiar plantações, pretende este Ministério financiar plantações desde que isto tenha agarrado o pressuposto da sua gestão. E nesse aspecto, o facto de estar no Ministério do Ambiente, a gestão da política florestal facilita bastante a possibilidade de conjugar aquilo que são as verbas do PDR para investir na transformação da paisagem e as verbas do Fundo Ambiental para manter ao longo do tempo com contratos plurianuais, pagando, remunerando os serviços do ecossistema, esse mesmo cuidado que os proprietários têm que ter e terão certamente para manter limpos e dessa forma reduzir a capacidade, a probabilidade de incêndios, os seus próprios terrenos. E é aqui que está, de facto, este novo olhar. Um olhar sobre a floresta que, em primeiro lugar, respeita, percebe e respeita aquilo que é o valor económico que ela tem. E que, mais do que isso, acrescenta a esse valor económico um bem público que é exatamente o do sequestro de carbono. E é esse bem público que nós temos de saber internalizar, temos de saber pagar e, por isso, a remuneração dos serviços de ecossistema. Esta é uma expressão que parece gasta, mas facto é que, quando chegamos ao Ministério do Ambiente, muitos falavam dela, mas não havia em Portugal uma única conta que nos dissesse quanto é que, de facto, se tem que pagar por hectare para aqueles que gerem bem e cuidam bem do seu território. Pois sabemos, consoante a espécie e consoante o território do país, esse valor está entre os 80 euros por hectare e os 150 euros por hectare. Mas também a política florestal, e com isso concluo, porque virá haverá mais uma pergunta, a política florestal é uma política que tem que reconhecer a diversidade do próprio território, isto é, não vale a pena termos políticas genéricas para a floresta do Minho ao Algarve. Não é isso que iremos fazer. É verdade que a direita teve uma política homogénea para a floresta, que era plantar eucaliptos do rio Minho ao rio Guadiana. Não é foi, de facto, essa a nossa política, não tem mesmo nada a ver com isso. É do reconhecimento de como o território é diverso e, por isso, também, a aplicação que fizemos, por exemplo, dos 11 condomínios da aldeia que já estão contratados, foi feita para o único plano de paisagem que já existe, as Ceras de Monsico e Silves e o Pinhal do Interior. Muito obrigado.